Olá, boa tarde, eu sou Patrícia Rocha e esse é o podcast Dois Minutos Band News. O grupo da reforma tributária ouve hoje à tarde a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que deve apresentar pontos positivos da proposta. Já o presidente Lula sancionou hoje a lei que determina o funcionamento 24 horas das delegacias da mulher. A lei prevê ainda que agentes passem por tratamento adequado para tratar as vítimas de maneira eficaz. O presidente Lula também sancionou um projeto que cria o programa de combate ao assédio sexual em órgãos públicos e também instituições privadas que prestem serviços ao governo. E o ministro do Supremo, Dias Toffoli, suspendeu a cobrança da taxa do agro a pedido da Confederação Nacional da Indústria. A taxa, criada pelo governador Ronaldo Caiado no ano passado, cobra até 1,65% em cima da produção agropecuária do Estado para compensar a perda de arrecadação do ICMS. A decisão ainda será analisada pelo Plenário do Supremo. Já o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se apresentará nesta tarde ao Tribunal Criminal de Manhattan, em Nova Iorque, para enfrentar a primeira audiência de acusação de suborno pago a uma ex-atriz pornô durante a campanha eleitoral de 2016. Ainda como destaque internacional, um trem descarrilou, pegou fogo, matou uma pessoa e fereu outras 30 na Holanda. O trem colidiu com um guindaste de construção. O incêndio ocorreu em pelo menos um dos vagões. A operadora do guindaste morreu. E a Finlândia entrou oficialmente para a OTAN. Agora, o país fica protegido por todos os membros da Aliança Militar Ocidental. O território finlandês divide mais de mil quilômetros de fronteira com a Rússia, que já anunciou retaliações. Afirmou que será forçada a tomar medidas para assegurar a sua segurança. Esse foi o 2 Minutos Band News. Até a próxima edição, às sete da noite.